Não há nada que nos motive agora, porque a verdadeira conversa era aquela antes, estávamos mais descontraídos, não havia nada... Mas acho que a vida também é assim, porque as pessoas têm vidas e tudo o que é interessante na vida das pessoas não foi filmado. Verdade. E, portanto, identificam-se com isto. Claro, sim. Porque assim, ah, não sei o quê, não sei o quê mais. Até que hoje em dia, se calhar até é filmado. Ou não? Pronto, sim, talvez, com isto das redes sociais... Mas é outra coisa, nas redes sociais toda a gente é interessante. É o contrário disto. Pois é. As pessoas, tu olhas para uma rede social e durante o dia as pessoas estão a fazer coisas interessantes, mesmo que não sejam interessantes. Por exemplo, abrir uma caixa de ténis. Já viste aquele gajo na coisa de abrir uma caixa de ténis? Exato. Ah pá. Lembra aquela parte quando ele tira o... Quando ele tira a desembrulhar-se ténis. E isso é uma conversa. Antigamente não era uma conversa abrir uma caixa de ténis. Pois não. Lembras-te disso? Eu lembro, por exemplo, mesmo as palavras antigamente. Hoje em dia podemos dizer palavrões, não é? Mas as palavras antigamente, algumas estão-se a perder, que é pena. Por exemplo, a palavra cu. As crianças, por exemplo, dizem levanta o cu ou não sei o quê. Já não se diz. O cu pode-se dizer, mas caiu em desuso. Mas achas que é menos uso porque é agressivo? Não é agressivo. Levanta-me esse cu. Não, ou cara de cu, ou tira-me esse cu da frente. A palavra cu, como é muito curta. As crianças gostam... E que esse cu da frente é dito em situações muito específicas, não é? Não, por exemplo, no trânsito acontece muito que os portugueses aproximam-se muito perto os que estão por trás. O que é que é que está-me a cheirar o cu sempre, muito perto, uma pessoa não sei o quê. Sim, sim, sim. É o cu. É o cu. Está-me a cheirar o cu porquê? E depois a outra situação é termos um gajo à frente que não sai da frente. Vou aqui a cheirar o cu este gajo. Sim, mas o gajo para lá pensa assim, o que é que é que está-me a cheirar o cu? Este gajo não sai da frente e estamos todos à frente ou a cheirar o cu de outra... Estamos todos com isso na cabeça. Sim. Eu, por exemplo, como um tema que é a masculinidade, por exemplo, quando estou com a Maria João e estão a cheirar-me o cu, eu acelero e ando mais depressa do que andaria. E a Maria João diz assim, estás a ser pressionado? E eu, não. Um ponto de estravões de dizer assim, eu não sou pressionado lá para este gajo querer andar depressa e eu vou até. Ai, tu reages assim, tu reages acelerando. Não, quando alguém começa a cheirar o cu, pensas, este gajo está com pressa e eu ando muito mais depressa, até 180. Para agradar ao condutor de trás. E a Maria João vê-lhe assim, então estás a deixar que este gajo, aquela coisa do, faça pouco de ti. Ele está a usar-te. E eu, não, não. Ele conseguiu, ele ganhou. Pois. Porque, pronto. Sim. Tu faz-te o teu cu. A minha sogra dizia, a cavalo não é a água doida. É uma expressão. Uma bela expressão. Tu não acontece isso quando põe-te muito perto de ti? Ou estás a passear? Pois. Agora eu já não comprei guerra. Põe-me para o lado. Imagina, vou na esquerda e ele vai mexerar. Mas não diz nada a este chato que quer passar. Nunca diz este chato. Digo muitas coisas, algumas das quais não posso repetir aqui. E depois, quando põe-me para a direita, faço-me uma coisa muito enervante que é, com tempo, sabes? Há aqueles que põem-me logo para a direita. Querem facilitar. Sim. Eu aparentemente quero facilitar, mas vou assim devagarinho para a direita, que é como que ele diz, eu vou-te deixar passar. Mas com calma. Que assim, consegues irritar. Consigo irritar. E ele pode fazer aquela coisa do... Consigo irritar, consigo ser simpático. Ele não tem como apontar, percebes? Não pode dizer, ele não saiu da frente. Mas pode gritar qualquer coisa. Havia tantos gestos tão engraçados de coisas. Agora há muito isto. Aquela coisa. Ah, não, este é na BD. Este aqui agora é assim. Quando vais a conduzir, quando vais a fazer no retrovisor para o outro. Qual é a coisa mais insultuosa que podes fazer? É isso? Já me fizeram isso? Não, mais insultuosa é capaz de ser isto. Calma. Tenha calma. Oh, passa por cima. Este é irritante só. Este aqui, porque em termos físicos é impossível. Não é impossível, não é possível. E aquela coisa assim? Ah, não, isso aí é António Silva, já. É? É, é muito antigo. Não vais no trânsito. Para já, porque não tens... Há uma mão... Eu acho que tinha um certo valor de... Olha, toma. Achas? Sim. Sim, tinha. Ou assim em uma. Mas é mais... Não, este aqui já não acontece nada. Eu acho que antes havia uma gama muito mais... Este aqui, interno. Se tu fizeres isto... Assim, olha. Aí vais no trânsito e fazes isto a outro? Sim, faz outro olho. Não é nada. Não provoca nada. Deixa a luz... Porque é que este cacho que está a querer dizer? Uma ouve-me a dizer, olha, passou-se. Ou palhaço, como é que tu fazes o gesto de palhaço? Que é a coisa que mais ofende. Ou assim. Coisas difíceis de perceber. Ah, mas uma coisa é se tu queres deixar o... Uma coisa é se tu queres deixar o outro condutor baralhado. Porque isto é óbvio demais. Não, aquele terror assim. Este gajo está a me gozar e eu não percebo como é que ele me está a gozar. Ah, fazer coisas tipo... Ok. Ok, tipo... Sim, claro. Ok, deixar-o baralhado. Isto é outra coisa. Baralhado e ofendido. Mas ele está ofendido e não sabe porquê. Ele não tem margem de dizer. Se calhar é uma coisa simpática. Não, claro. Mas isto vai dar a cara com o que tu fazes. Sim. Porque se fizeres assim. É simpático. É simpático. Isto aqui já é agressivo. Mas isto não quer dizer nada. Vou agarrar a gola. Mas não podes, Miguel, porque precisas de uma mão. Assim.